Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e nesse vídeozinho curtinho pessoal eu vou mostrar para vocês a atualização aqui do meu jardim vertical principalmente quando dá flores aí que eu quero fazer a atualização direto para vocês mesmo. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma orquídea que eu comprei por R$ 10,00, ela já se adaptou aqui em casa e olha o resultado pessoal que coisa mais linda e olha os botões, olha o vigor dessa planta pessoal, maravilhosa né? E ela está aqui ó, eu só deixei ela penduradinha aqui na grade e deixei ela aí ó aí quando tem o sistema de irrigação ele faz a irrigação e acaba molhando e ela gostou bastante também dessa iluminação que fez toda a diferença para ela, olha só, fica aí a dica